De novo me toco e digo, quem sou eu? Nada, amanhã não existirá mais. E tu, como os heróis, os príncipes, os reis, nada serás. De que forma uma figura emblemática de imigrante italiano, exuberante de valores humanos e espirituais, ao deixar seu porto de origem, tem a capacidade de integrar-se tão profundamente à vida cotidiana, aos costumes, aos dias e aos anseios de uma esperança que apenas poderia surgir num outro país, na cidade que escolheu para viver. Como um pintor toscano, pronto para interpretar a leveza de cada momento, a impressão de uma cor, viva, espirituosa, humana, que assimilasse o espírito do tempo e a abertura impressionista, poderia encontrar os contornos de uma outra arte. Uma arte até então desconhecida, olhos e alma, para compor uma obra marcada pela delicadeza, por todos os anseios que poderiam levar um homem a ser considerado um grande artista numa terra estrangeira? FUVIO PENACK FUVIO PENACK de dezembro de 1905, em Vila Calemandina, na Garfânia, uma região montanhosa, cercada por pequenos povoados, castelos e territórios que nos remetem aos etruscos, na Toscana. Filho de uma tradicional família católica, desembarcou no Porto de Santos no dia 5 de julho de 1929 para fazer a América, uma das últimas levas de italianos que aqui chegaram com a esperança de uma vida a outra, próspera, uma vida larga. Mas logo de início, o artista diplomado pela Academia Real de Pintura de Luca, num período de grandes transformações políticas e artísticas na Itália e em toda a Europa, percebeu que a vida em sua nova pátria também não seria tão fácil assim, sobretudo para um pintor. São Paulo vivia uma situação desoladora com o anúncio da quebra da Bolsa de Nova York, ação que disparou a maior recessão mundial do século XX, interrompendo a exportação do café e o crescimento da economia paulista. Sobre a lembrança da sua chegada em Terras do Novo Mundo, Penaque escreveu em seu diário Vejo São Paulo. É um sábado. Sinto-me confuso e desiludido. Impressão talvez injusta, mas por enquanto real. É uma cidade barulhenta, cheia de vida comercial. Nada mais. Sinto muita saudade. Instalado na Pensão Baião, no centro da cidade, e para um pintor considerado futurista, os seus novos dias seriam mesmo dias difíceis. Penaque fez da sua arte a linguagem para a sua sobrevivência. Passou a trabalhar com decorações florais, arte funerária, publicidade, até conhecer o ofício de comerciante, uma herança familiar. Mesmo envolvido pelas atividades que lhe garantiam a sobrevivência, nunca parou de desenhar. Muito menos deixou a sua pintura de lado, num processo de criação que mudou completamente os rumos do artista na cidade barulhenta e na saudade tão doída. Com o passar do tempo, foi capaz de evocar a sua Itália natal e reconstruí-la com uma identidade brasileira de homem, de artista e de um cidadão, que através da linha do tempo fez nascer para si e para sua obra uma poética definitiva. Cores em cima de cores, o ar fica de fora e cada coisa separada. E se no meu trabalho há poesia, falta-lhe vida. E se há vida, ausente está a harmonia. E se há mistério, ausente está a clareza. E se de ar-se consegue um sopro leve, falta-lhe força plástica, falta-lhe cor. O íntimo e belo sentido do amor Integrando-se à vida brasileira, como participante de uma nova geração de artistas que emergiam em São Paulo na década seguinte ao clamor que causou a Semana de 22, durante os primeiros anos, nota-se na obra do artista o respaldo do seu aprendizado na Itália, quando Penac entra em contato com a grande tradição da arte em seu país. A Renascença, o Maneirismo e o Barroco, além do anúncio de obras que percorreriam toda a sua trajetória de criação. O entorno do mais próximo. Pinturas e desenhos onde o artista retrata os arredores da sua cidadezinha natal e o gestual dos tipos populares. Esse é um aspecto que viria a ser constante em toda a sua poética. O respeito à tradição. O prazer de retratar cenas da vida cotidiana. Esse, digamos, primeiro estágio brasileiro de Penac deflagra uma corrente estilística visível na Itália no período entre os anos 20 e 30, onde vários artistas tinham a intenção de recuperar a arte renascentista e barroca do país, além daqueles que voltavam a se preocupar com a captação naturalista do entorno. Essas tendências podem ser percebidas na produção do artista no início de sua carreira. Porém, o Penac brasileiro não é nem renascentista pleno nem naturalista. Nesse primeiro período, são flagrantes os temas religiosos e agrários construídos com um forte sentido expressionista, onde se pode sentir uma visualidade nostálgica e um sentimento de perda extremamente vigoroso, aquele que o artista escreveu em seu diário quando viu São Paulo pela primeira vez. Com o passar do tempo, Penac integra-se à realidade brasileira e aprofunda seus relacionamentos afetivos e profissionais com outros artistas, como o escultor italiano Galileo Emendabile. Também estabelece sua participação em grupos como a Família Artística Paulistana e o Santelena. É a partir da sua amizade com o pintor Francisco Rebolo que recebe um convite para fazer parte do Santelena. O grupo, atuante entre os anos 30 e 40, marca a história da arte moderna em São Paulo. Artistas como Mário Zanini, Bonadei, Manuel Martins, Clóvis Graciano e Alfredo Volpe instalam-se num palacete construído em 1920 na Praça da Sé. Pintor, desenhista, ceramista, poeta, autor de grandes cenas em pinturas murais e afrescos, Fulvio Penac é arquiteto de um espaço interior relacionado com toda a estruturação da sua obra, sentido numa ação pública que marcou para sempre a presença do artista na vida urbana de São Paulo. É a partir de um novo encontro, dessa vez com o padre Francesco Millini, na época superior provincial dos missionários carlistas em São Paulo, que tem início uma amizade que se transformaria no que se pode ser considerada a maior obra do artista, a Igreja de Nossa Senhora da Paz. Com a criação da Igreja, em 1941, no bairro do Glicério, no momento em que o mundo presenciava os horrores da Segunda Guerra Mundial, o projeto da Igreja de Nossa Senhora da Paz surgia como um alento, não apenas para os imigrantes italianos, mas também para a vida religiosa da cidade e para a própria obra do artista, que teve ao seu lado a presença do amigo e escultor Galileu Amendabili, autor das imagens sacras. Com a Igreja de Nossa Senhora da Paz, Penac mais uma vez levava para seus projetos as origens da arquitetura italiana de uma época, e criava uma monumental série bíblica com seus afrescos. A Igreja da Paz A Igreja da Paz